A gente teve ainda alguns temas delicados, por exemplo, o tema Celso Daniel, que é recorrente na história do PT. Veio à tona um vídeo da Mara Gabrilli, que é a vice da Simone Tebbit, relacionando a morte do Celso Daniel ao Lula, em função do pagamento de uma propina para pagar o silêncio do Ronan Maria Pinto, que era um empresário de ônibus lá de Santo André. Esse é um tema que foi investigado até pela Lava Jato. Eu tive a oportunidade de revelar esse empréstimo, o empréstimo do valor desses 12 milhões, que é um dinheiro que foi negociado pelo tesoureiro do PT com o Banco Chaim. E eu ainda, na Istoé, publiquei uma capa da revista com o valor desse empréstimo, constando lá de uma lista de vários empréstimos desse banco, que acabou quebrando, teve uma intervenção do Banco Central e ele acabou quebrando. E o que se descobriu foi uma grande farra com o dinheiro do poupador, mais de 300 milhões, inclusive enviados para fora do país. Dinheiro que foi roubado do poupador e acabou indo abastecer, sabe lá o quê? Que contas? De quem? Nunca se debruçaram, a Lava Jato nunca se debruçou nessa investigação de fato, lamentavelmente, porque, enfim, acabou seguindo ali a linha dos delatores e nenhum delator quis aprofundar essa questão. Então, a Lava Jato se dedicou apenas a investigar esse valor dos 12 milhões, que foi repassado. Seis milhões foram através de um dos sócios do frigorífico Bertin. E, sim, foram parar. Esse dinheiro acabou indo parar na conta do Ronan Maria Pinto. O que nunca se provou, infelizmente, até porque as testemunhas todas desse crime já estão mortas, mas o que nunca se provou foi o envolvimento direto no crime. Então, assim, existe o dinheiro, sim, existiu o empréstimo, sim. Esse empréstimo fez parte do esquema de corrupção montado na Petrobras, a troca de favor e etc. A quebra de sigilo do Banco Chaim, feita pelo Banco Central, quando o da intervenção revelou não só esse empréstimo, mas vários outros empréstimos suspeitos. Eu publiquei todos esses empréstimos, denunciei isso. Infelizmente, ninguém investigou, mas lá tem empresas ligadas a doleiros, que foram investigados na Lava Jato também e que atendiam aos partidos. Tem empréstimo para empresas de limpeza urbana e empresas de transporte público também, que eram áreas que são, continuam sendo áreas de atuação do PT, da militância petista. Inclusive, essa operação que pega lá o vereador, o presidente, líder do PT na Câmara de Vereadores de São Paulo, que está sendo acusado de relacionamento com o PCC, envolve justamente o transporte público, ônibus. Então, aquilo ali é uma avenida para uma investigação séria. Infelizmente, ela nunca foi feita. Ela nunca foi feita. Mas o fato é que esses empréstimos nunca foram pagos, foram feitos sem garantia. Por isso que a instituição acabou sofrendo a intervenção do Banco Central e o Banco Chaim foi fechado. Mas o grupo Chaim, ele virou um grande grupo empresarial também, com atuação na área de incorporação imobiliária, construção civil e até construção de navios sonda. Eu publiquei uma extensa reportagem baseada numa investigação da Receita, que mostrava o uso, a rede que foi criada no exterior, em offshores, para fazer a movimentação dos recursos pagos pela Petrobras pelo aluguel das sondas fornecidas pela Chaim. É um mapa da mina. Inclusive, há a correspondência, a similaridade entre nomes dessas contas, a titularidade dessas contas, os nomes dessas offshores, com empresas até ligadas ao Mensalão. Bom, isso tudo está aqui, isso tudo está no Antagonista, é só jogar na busca, você joga ali as palavras-chave, você vai ter acesso a todo esse material, material oficial, não é fake news, é tudo feito baseado em documento. Então, assim, por isso que não adianta, vem conversar comigo, se o Lula sentar comigo, a gente vai falar sério, a gente vai falar realmente daquilo que interessa, das provas que foram levantadas. Aliás, não só ele, qualquer um desses envolvidos. Pode chamar a delator também. Eu estou aqui aberto para conversar, mas conversar seriamente. Vou botar aqui os pingos dos is, viu? E os documentos sobre a mesa. E os documentos sobre a mesa.